Um plano de subir pra 1,30 no final do ano Irmão Gêmeo e a Luiz, que também sou soltando 1,21 A gente nunca brigou por causa disso A gente tá junto desde sempre A gente aprendeu muito a gostar mais do cavalo em si A gente é competitivo, a gente gosta de ir pela prova Respeitar os cavaltos, por exemplo, né? Não é só montar que é gostoso É mais, né? Colocar a cabeça dele aqui e dar lá E os outros soltando e dar uma vontade de soltar também Porque é aquele negócio de irmão, né? Também não quero ouvir o outro dando ordem em mim Os cavalos até são diferentes e tal Eu vou melhor se eu chego relaxado Vamos se divertir Porque não tem por que ir pra prova Se é pra ficar estressado Porque eu não consigo imaginar minha vida sem físico, sabe? E é bem difícil de imaginar sempre Um pouco mais acessível do que as pessoas imaginam, né? Tem que ter cavalo, não tem que ter cavalo Principalmente quando você tá na escolinha Tem muita gente que acha que não pode entrar Porque tem a cerquinha ali na nossa categoria, aqui Se alguém tá começando a ver isso e tal A gente achou que eles iam ficar com medo Eles se divertiram pra caramba É o carinho deles pelos cavalos O respeito Eu sou a Luísa Gonçalves Foi 19 e até ano passado eu tava no E20 Com planos de subir pra 1,30 no final do ano Aí meu palato teve uma lesão E não deu o tempo de subir Mas aí esse ano o objetivo é começar no E20 E conseguir terminar o ano naquilo Então, eu sou o Tomás Irmão de gêmeo da Luísa De 19 anos também Também sou só o tamanho de 20 no momento Quando a gente era bem pequenininho Acho que uns 3, 4 anos A gente tem fotos A gente começou a fazer tipo cavalgada Toda semana a gente ia lá Fazer cavalgada Porque meu pai desde pequeno já gostava de cavalo Final de 2010 A gente tinha uns 8 anos O lugar que a gente fazia fechou Daí a gente foi atrás de outro lugar Aí a gente começou a praticar hipismo mesmo O meu pai sempre desde pequeno Ele sempre gostou Tinha bastante assim Afeição com os cavalos e tudo mais Só que isso ficou meio de lado No início ele chegou até ter um cavalinho Na área pequena Mas Minha vua acabou vendendo E ficou assim de lado Até a gente Até quando a gente era pequena Ele levou a gente pra fazer umas cavalgadas e tal Inclusive ele começou a matar com a gente Pois é Hoje em dia só de vez em quando Os nossos cavalos Mas antes ele montava Chegou a saltar e tal A gente começou com uns 3 anos Lá de vez em quando Começou Daí comigo com a Luísa Ai meu pai começou Minha mãe começou depois Um tempo também Quando ela começou a saltar Ela ficou com medo Daí ela parou eventualmente Hoje em dia ela é bem mais tranquila Ela não é Não é aquelas mães que fica assim Não quero nem ver Sabe Ela fica mais tranquila Mas ela montando Ela fica com Com aquele medo assim Porque No começo Você não tem muito equilíbrio Parece que vai cair em qualquer momento Só que a quem não trai Quem não cai Ela volta É Como a gente se dirige Então não sei o que é isso No começo A gente caia mais A gente ia Não sei se é que a gente Quando você cresce Tem mais medo das coisas Aí você é um pouco mais centrado Você não se arrisca tanto Mas no começo A gente caia bastante A gente montava os cavalos Que tinha A gente montava mais de um Normal Faz parte Faz parte A gente nunca se machucou É Basta tomar As precauções E aprender a cair As últimas vezes que eu caí Eu caí em pé As quatro vezes eu caí em pé Cara Vou te dizer que é incrível Nos últimos cinco anos Eu acho A gente competiu contra o outro Umas três vezes Sempre que um tava certinho com o cavalo O outro tava tendo algum problema de saúde Ou tava sem cavalo Ou alguma coisa assim A gente raramente compete um contra o outro Na escolinha a gente competia bastante É Mas agora com os nossos cavalos Quando eu tava com a Ego O Tomás tava sem Mas por uma incidência É Totalmente por uma incidência Por uma incidência Aí ele subiu pra um e-20 Com o seu cavalo dele E eu tava no e-20 Ele subiu pra um e-20 E o Jorge machucou Então eu tô uns três meses Sem saltar E ele tá agora no e-20 É agora que eu tô Voltando a saltar Acho que a gente vai voltar A competir no outro Mas a gente não tem assunto Também eu tô falando Acho que é legal Sim Mas a gente é bem na paz Assim Um fica feliz pelo outro A gente nunca brigou por causa disso Acho que A gente se expressa diferente Tipo todo mundo Acha que eu sou super apaixonada E eu tô mais nem tanto É só porque ele é quietão Sabe As pessoas não conversam muito com ele E acham que ele não Não é tão assim Obcecado Digamos Mas Ele gosta bastante Tipo Competir também De ir bem De todas essas coisas Acho assim Que faz parte Já da nossa vida Bem até Difícil assim Imaginar assim Os doidos Assim É Como vamos sempre É normal Às vezes por exemplo No dia a dia Tá chovendo E tem que acordar cedo Tá frio Você tem que acordar cedo Pra lá Não cantar com a bala Não achou Ah Às vezes você quer ficar Um pouco mais na cama Eu confesso Ela tá imenso Por exemplo Ela tá um pouco mais Animada Eu se tiver que Ah Tem compromisso Até aí da manhã Eu vou ter que montar C da manhã Vamos ver A gente tá junto Desde sempre Acho que do jeito Que a gente entrou No hipismo A gente aprendeu muito A gostar mais Do cavalo em si A gente é competitivo A gente gosta De ir pela prova Mas a gente Quando começamos A gente fazia trilha A gente limpava A cocheira A gente ficava Desfergando o cavalo Ficava tipo A manhã inteira lá Fazendo outras coisas Sabe Levava ele pro dondel Pra ficar montando na manta Ficava brincando com ele Levava ele lá no piquete Ficava lá no piquete Uma hora fazendo nada No piquete Sabe A gente aprendeu A gostar da lida Mesmo A respeitar os cavalo Acho que isso é muito importante Não sei Acho que você aprende Que não é só montar Não é só montar Que é gostoso Tipo Se você vem por aí Fica só pra ficar com ele Tu já volta mais feliz Não precisa montar Pra apreciar Mas tem dia tipo domingo Que eu tô chateada em casa E eu quero ir pra cá É difícil dizer na verdade Qual que é O que a gente prefere Tem dia Acho que depende do dia Acho que eu não reconheço A esse ponto É difícil saber Tem dia que A gente tá passando por aqui Quero mais Colocar a cabeça dele aqui Dar um abraço Fechar os olhos Já tem dia que eu quero Por exemplo Faço uma pistinha Salto Aí eu paro Puxa É isso que É Tem dia que você não vai saltar Você vê os outros saltando E dá uma vontade De saltar também Então é difícil saber As vezes eu monto O Cáspio E daí eu escuto O que o Tomás tem pra falar Sobre o cavalo dele Que tá bem mais acostumado E de vez em quando A gente fala assim Reparei que tu fez isso Isso não seria interessante Mas a gente tem que tomar Muito cuidado também Pra não se impor Sobre o outro Porque é aquele negócio De irmão Também não quero ouvir O outro dando ordem em mim Então Tem os limites Ali também As vezes acontece uma prova Alguém vai primeiro E depois fala Ah, tal coisa Tal linha Tá muito Desse jeito Deixa o tempo ficar longa Mas nem ficou tão longa assim As coisas assim Principalmente Mas hoje até não Não vamos testando Mas principalmente Porque nossos cavalos Até são diferentes E tal A gente tá saltando junto A gente já conversa Bastante sobre isso Principalmente quando A Luísa monta Nos meus cavalos Ou coisa do tipo Eu, por exemplo Eu tenho Um ritual Quase da vida Que eu gosto de seguir Chegar aqui Primeira coisa É dar um abraço nele É Deixar ele De bom humor Quase Quando eu monto ele Sempre deixando ele De bom humor Com o cavalos Se ele ficar irritado Não consigo mais montar direito Mas também É aquele negócio Que pra mim Pelo menos Eu fico muito Obcecada Tipo Tem que ir bem Então tem que fazer Tudo isso pra ir bem Eu acabo me estressando demais E ficando nervosa demais E acabo prejudicando Do jeito que eu monto As vezes Eu vou melhor Se eu chego relaxada E não penso em nada demais Esse negócio é só na pista E o resto Deixar rolar Que acabo montando melhor Se eu não ficar me preocupando Com muita coisa A primeira Sempre Dissendo prova Não Claro Dissendo prova As vezes não vai Porque estou atrasado Ou coisa do tipo Enfim Mas normalmente Então Eu chego A primeira coisa Que eu costumo fazer É mania Nem sei exatamente por que Mas eu só digo Igual assim Um dia pra eles Que eu cheguei Mostra Que eu estou aqui Então eu passo aqui No corredor Eu chego ali Oi, oi Estou aqui Dou um cheirinho Aí eu vou lá No cálcio Que ele está aqui Depois eu vou lá No gato Oi, oi Estou aqui Dou um cheirinho E vendo aí Colocar minhas bolas O que foi Uma mania que eu tenho Pra ser sincero É Antes de montar também Sempre Não sei exatamente por que Se ela vai dar um pouco Mais recente Eu gosto de Passar um pouco ali na frente Dar um oi pra ele Pra ele me cheirar Eu não sei Só da minha coisa Da minha cabeça Na verdade Ele com certeza Sabe que sou eu Que estou ali Mas eu quero Que ele tenha certeza Que sou eu Que estou ali Que eu vou montar agora Tem gente que tem Certos mantras Não é bem um mantra É só uma coisa Que eu tento lembrar De falar com ele Tipo Nem falo Mais pensando Mas quase falando com ele Tipo Um Vamos se divertir Porque não tem por que Pra provas É pra ficar estressado Porque eu quero ganhar O positivo é se divertir E fazer o nosso melhor Porque É uma coisa que tem Muito difícil Imagina você competir Com os outros Você quer competir Com você Pro seu melhor conjunto Não tem porque Você tentar ganhar Dos outros É muito difícil Os critérios são muito Às vezes tu faz A sua melhor pista E tu faz uma falta E daí tu não ganha Mas a pista foi tão linda Que tu fica feliz Do mesmo jeito É a melhor frase Cara Me fiz pensar assim Uma frase Ou alguma coisa Que significa Mas é Sabe quando você pensa assim Nossa Imaginar a minha vida Sem isso Ou sem aquilo Não consigo imaginar Minha vida sem a pista Nunca imaginei Não dá pra imaginar Sei lá Não quero que não tenha Sempre o objetivo É pensar Como é que eu vou fazer Pra conseguir continuar Montando com isso daqui Uma parte da minha vida Que vai ficar sempre ali Já faz parte da nossa vida Há um tempo Já E é bem difícil De imaginar sem O cavalo O cavalo também É um bicho especial Mesmo pra quem Tem gente que não tem Tanta afinidade com o hipismo Em si Ou só quer Não quer montar Só quer dar noio O cavalo é sempre um bicho Bem especial Assim Sensível Mesmo que eu Tivesse que parar de montar E tudo mais Acho que seria legal Pelo menos ter um cavalinho Que seja O hipismo Não dá pra se dizer Acho que é um esporte Muito popular Na verdade Acho que não dá pra dizer Que é Não é muito acessível Na verdade Mas as pessoas Não sabem muito Como funciona E tudo mais Elas Ficam meio na dúvida Não tem muita informação Só Então eu queria dizer Na verdade Ela é um pouco mais Acessível Do que as pessoas imaginam Eu vejo Sempre as pessoas Perguntam Tem que ter cavalo Não tem que ter cavalo Não tem que ter cavalo Tem a escolinha O hipismo É um dos esportes Mais baratos Mas assim Principalmente Quando você está na escolinha É um pouco mais acessível Assim O fato de você Não ter um cavalo Já Alivia bastante Financeiramente falando Então Muita gente Quer Tem vontade Mas Nem sabe Como Então A hipica Por exemplo Temos a escolinha Pra quem quer fazer Pro pessoal mais novo Por exemplo Tem a ecoterapia E as portas abertas Digamos assim Tem muita gente Acho que não pode entrar Porque tem a cerquinha ali Que é só pros cavalo Não pedirem E as pessoas acham Que não pode vir visitar E pode Pode entrar aqui Pode ver Pode vir dia de prova Aquele negócio É como o Tomás falou É um esporte Pequeno Principalmente aqui em Santa Catarina Tem pouca gente No Brasil No Brasil também São Paulo ainda tem mais Mas aqui tem Tem muita pouca gente E ajuda que tenha mais gente Quanto mais gente vai no hipismo Mais cresce o esporte Mais eventos a gente tem Mais Tudo O esporte em si cresce Uma coisa que A gente tem em outros esportes Nesse esporte não tem muito Na nossa categoria Aqui tem tipo 5 pessoas competindo As vezes o pessoal Que vai almoçar aí Vem dar uma olhada E tal A gente sempre Na verdade adora Chamar eles Pra dar um cheirinho Nos cavalo E tal Eu acho muito legal Eu acho até que Faz parte assim De um dever Da nossa comunidade Pelo o hipismo Ser um esporte Um esporte mais fechado E tudo mais Eu acho que Assim Receber as pessoas Bem Eu acho que É importante Gostaria de falar Pra quem está começando Se alguém está começando Ver isso E tal Tendo cavalo Não tendo cavalo Aproveitar bem Na verdade Eu acho que O início É uma das partes Mais importantes Não precisa Apressar Não precisa Apressar A base Na verdade É importante Que não apressa A base Aproveita bem Essa é uma das partes Mais legais Mais divertidas A gente não sabe disso Só depois Quando sai Primeira vez Que a gente Colocou eles no cavalo Eles tinham uns Três aninhos de idade A gente achou Que eles iam ficar com medo Eles se divertiram Pra caramba Só queriam galopar É uma paixão Daí acabou Se tornando uma paixão Da família E preenche a vida deles Eu acho que O jovem precisa Ter uma paixão Algo preencha E isso realmente Preenche a vida deles Bastante É uma paixão Que a gente também vive Uma dupla Que está comigo Já há bastante tempo Já tem aí Uns cinco anos Que a gente está Trabalhando junto E esse casal É gêmeo Então é É um É um a mais Nessa química toda Aí Eles se apoiam sim Eu percebo O carinho entre eles Né Então a competição Entre eles Nem chega a florar Tanto Porque é uma coisa Bem leve Bem saudável mesmo As características São bem marcantes Bem fortes Bem diferentes Um do outro Bom Eu Realmente Eu tenho A minha família Envolvida com os cavalos Então nós somos Em três irmãos Os três montam São três profissionais É E a gente Sempre lidou bem com isso Eu acho que isso vem Muito da maneira Que Que os pais Lidam com isso Né E eu percebo Que nessa dupla aí Que a gente está falando Super se apoiam Eu acho Super salutar Que a família Se tem interesse Dos irmãos Em praticar Que incentivem Porque A gente sente Que aumenta muito A relação familiar A gente percebe Que atrai Os avós Os tios Enfim A gente percebe Que vem mais gente Da família Dividir esse momento E E acaba Que vira Assim Um encontro familiar Uma coisa Que a gente sente Na família Gonçalves É o carinho Deles pelos cavalos O respeito Pelos cavalos Isso eu acho Fundamental E eu percebo Que os dois irmãos Aqui São nota 10 Nesse comportamento É o carinho Transcrição e Legendas Pedro Negri